Fala família, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Zezão Motors. No vídeo de hoje vamos falar da linha 2024 da Yamaha, que já vem sendo, sim, apresentada por vários colegas do YouTube. Um abraço, Bil Motoka, o irmão aí que trouxe também em primeira mão, vazou a FZ25 2024, porém é aquilo que a gente sabe, né? As binárias, tradicionalmente, o que muda é o quê? Cor, grafismos e tal. Aquela receita que a gente já conhece, infelizmente. E no caso da Yamaha, até onde eu sei, nenhuma novidade até então com relação à mecânica, design, é basicamente mudança de cor e grafismo. Só que diferentemente dos colegas, eu vou trazer para vocês em primeira mão o preço dessas motos na concessionária hoje. Claro que eu rodei tudo, liguei para um monte de loja e procurei o menor preço possível e vou trazer para vocês o preço hoje. Alguns modelos, sim, alguns modelos dessa lista, 2024 sendo vendida ao preço de site e sem frete. Tu acredita? Quer saber um pouquinho mais? Fica no vídeo até o final que eu te conto essa história. O único problema dessa história toda é a Lander. Infelizmente, de todas essas que eu vou listar aqui, teve um aumento. Vamos falar da FZ15, FZ25, FZ150 e também da Factor 150. Só peço que se for possível, não deixa de dar aquela moral, pessoal. Se inscrever no canal, dá aquele like, claro, deixa teu comentário, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho de fazer, é muito tempo que a gente perde e você deixando like, comentando, se inscrevendo, motiva a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo. Pessoal, vamos começar essa lista falando da FZ15, que é uma das que a gente mais gosta aqui. A FZ15 2024, você já consegue encontrar ela, sim. Não a pronta entrega, mas você já consegue encomendar ela, um prazo curto de tempo, ao preço de R$17.990, sim. Na concessionária Trinca Motos Recreio, com o vendedor deles, sangue bom pra caramba, você consegue comprar a FZ15 modelo 2024. Até onde eu sei, a FZ15 não teve grandes mudanças, é praticamente a mesma moto, nem a cor da moto mudou, tá? Pelo que eu vi no site da Yamaha até ontem, era basicamente aquilo que a gente já conhece. Mas, de modéstia à parte, eu achei que fosse aumentar mais. Sinal de que a concorrência está fazendo barulho e a Yamaha está segurando a onda. E outro modelo de destaque para essa lista é a FZ150. Para você que não está querendo investir em uma moto tão premium, a FZ150 é perfeita para você trabalhar, para o seu dia a dia, afinal, uma moto econômica e com baixo custo de manutenção. A FZ150 2024, você consegue encontrar também aqui na Trinca Motos Recreio, a R$16.490, essa sim, a pronta entrega em todas as cores. Para você que curte esse tipo de moto, você que gosta de moto para o trabalho, ou então gosta de uma moto que seja econômica em todos os aspectos, a FZ100 pode te atender muito bem. Em terceiro lugar também, motinha custo-benefício, motinha de baixo custo, é a FZ150, FZ150, linha de entrada, a FZ150 também já foi apresentada a linha 2024, ficou muito bonita, está aí o vídeo, ela agora adotou a nomenclatura clássica da Yamaha no tanque, que é YBR, o nome clássico dos primeiros modelos 125 da Yamaha, você consegue comprar a FZ150 UBS, que é essa 150 completinha, a R$15.590, também a pronta entrega na Trinca Motos Recreio. Gostou? Deixa o like aí. Na FZ25, pessoal, você ainda consegue encontrar ela a R$23.23, aquele preço que eu já tinha falado na semana passada, a R$21.490, de repente até para dar uma choradinha, e você também já consegue comprar ela com a edição especial da Marvel, essa aqui vai custar para você cerca de R$22.190, é a Capitã Marvel, ou de repente a Pantera Negra, são duas opções, R$23.23, se tiver um chorinho, de repente ela cai aí para R$21.990, e já também vai ter disponível a Phaser 250, no caso a FZ25, 23, 24, normal, essa aqui vai ter o preço de R$22.190, também, preço praticamente de site, sem te cobrar aquele frete exorbitante, e eu gostaria que você comentasse aí, quanto que está custando a FZ25 na tua cidade. Bom, pessoal, e por último vamos falar da Lander, que atualmente é a marra mais vendida do país, a Trail vem superando todas as expectativas, e vem acumulando dois meses seguidos, vendendo mais de 4 mil motos, e se tornando o modelo mais vendido da Yamaha. A Lander 250, até a semana passada, se eu não me engano, estava custando R$23.990, como eu falei aqui, porém agora esse preço está a R$24.690, e ela ainda é Fabricação 23, modelo de 23. Claro que já foi anunciado, que vai chegar também a edição especial, Marvel, Capitão América para Faser, desculpa, para a Lander, modesta parte, ficou legal, mas eu não curto muito essa pegada do Capitão América nesse tipo de moto, mas para você que gosta, esse modelo deve chegar aí na casa de R$25.000, e sinceramente, a Lander acima de R$24.000, para mim, deixa de ser um custo-benefício, para você que gosta da Yamaha, precisa de uma moto parruda para o seu dia a dia econômica, a Lander é uma ótima moto, mas comenta aí para mim, pessoal, quanto está custando a Lander na tua cidade, você achou, cara, eu acho que a Lander vai ser um custo-benefício interessante, ele é que está custando aí, dentro na casa de R$23.900, R$24.200, no máximo, bom, é isso pessoal, obrigado pela presença, espero que vocês tenham gostado das informações, esse é o menor preço que eu encontrei aqui na capital do Rio, na Trinca Motos Recreio, procura lá o vendedor Denis, caso você tenha interesse, fala com o Zezão Motos, mandou procurar ele lá, um abraço para a equipe lá da Trinca Motos, obrigado mais uma vez pela atenção de todos, não deixe de deixar aquele like, se inscrever e comentar aqui, a gente se embarra no próximo vídeo, valeu!